E fala galera, mais uma vez aqui no canal CfGames, eu sou o Daniel, vem comigo porque hoje cara a gente vai ver uma lista aí de 5 carros pra Snipe E cara, tá incrível, fica ligeira porque vai ter muita dica aí até o final desse vídeo Mas antes da gente começar aqui eu quero mandar um salve aí pro meu parceiro Lucas Xavier aí que pediu um salve no vídeo anterior Cara, não deu pra trazer no Forza Horizon 4 que foi o vídeo posterior, aquele vídeo que você comentou Mas tá aí o salve, meu parceiro, tá muito salve aí e bora ver esse conteúdo Aqui quem fala é o Venom, se inscreva no canal ou arrancaria suas cabeças Bom, você já ouviu o recado do Venom aí cara, se inscreve no canal pra você não perder nada e continuar por dentro de todas as dicas aqui do canal Cara, vai ser muito bom ter você aqui, então vamos pra esse conteúdo aí sem enrolação nenhuma Bom, então pra gente começar aqui tá, primeiramente eu vou falar pra vocês aí de duas coisas Então vai ser duas dicas aí, cara, antes de qualquer coisa, antes de qualquer coisa mesmo, tá Semana que vem, cara, a partir de quinta-feira a gente vai ter a Aventador SVJ Cara, hoje esse carro ele está a 20 milhões, tá E o pessoal tem comprado muito esse carro por 20 milhões Se você já tem uma e você quiser vender a sua, cara, venda agora, beleza Se você já quer fazer um dinheiro agora, ô eu tenho esse carro, eu quero vender Venda agora, que é certeza aí que é sucesso e o pessoal vai comprar por 20 milhões Meu, tem muita gente desligada ainda que não viu que vai estar na semana que vem Então se você quer vender, vende agora Porque a partir da quinta-feira ela vai cair sim de preço E também pra quem já tem dinheiro e quiser comprar, vai ser muito bom Vou falar disso na semana que vem, né, nos vídeos da semana que vem Que vai ser um carro assim que vai ser muito bom pra você comprar Vai ser um carro valioso demais, beleza? Bom, a segunda dica aí, tá, que já é o nosso carro também do Snipe, cara Eu vou falar pra vocês aí, né, do nosso primeiro carro do Snipe Nossa segunda dica é o CCGT Eu acho que assim é um carro muito bom aí pra você procurar no Snipe E claro, meu, se você quiser segurar esse carro aí por um tempo Vale muito a pena aí, porque, né, como eu falei pra vocês aí Ele está num valor legal hoje pra venda Se for me ajudar aqui, beleza Mas, né, ele tem chance de subir mais Como ele também tem chance de não subir Faz um tempo aí que ele já está nesse valor, tá? Eu tô acreditando aí que ele vai seguir o mesmo patamar Desse carro aqui que eu vou falar pra vocês também Que faz parte dessa segunda dica aí, tá? Caso você tenha esse carro, né, que eu tinha falado pra vocês segurarem Hoje ele subiu de preço Não hoje, né, por esses dias E hoje ele já está a 20 milhões E assim, o pessoal anuncia E tem gente comprando ele por 20 milhões Então vale muito a pena, assim, você também investir Seu tempo pra vender Ou até mesmo pra procurar esse carro no Snipe Aqui que é o Tachon Speed Se você tem, anuncia que é sucesso aí de venda O pessoal compra esse carro sim, beleza? Bom, então voltando ao Snipe aí, tá? Eu recomendo sim você investir no Snipe nesse carro Foca aí bastante, que é certeza aí que você vai achar esse carro no Snipe, beleza? Bom, o nosso segundo carro que a gente vai falar aí É a nossa Lamborghini Gallardo Spider 2012, cara Esse carro aqui também é um carro muito raro de achar aqui no leilão, cara Só que assim, é um carro que se você achar Pode ter certeza aí que você vai vender por 20 milhões, cara Ele vende muito rápido e muito fácil O pessoal realmente compra esse carro Tem gente procurando por esse carro É uma procura assim absurda, tá? Até mesmo no Snipe Eu confesso pra vocês que eu achei esse carro aqui com uma dificuldade grande Vamos dizer assim que foi em média uns 15 a 20 minutos pra achar uma unidade, cara, tá? Não ganhei, infelizmente, assim, tem muita gente rápida aí no Snipe, tá? Não tem gente procurando demais E que às vezes são mais próximos do servidor do Forza E acaba tendo uma vantagem da gente aqui no Brasil Mas mesmo assim, cara, eu acho que vale muito a pena Porque de repente se você acha esse carro aí, mano Você tem a oportunidade de fazer 20 milhões aí Fácil, fácil Porque ele é um carro muito bom E que vende sim por 20 milhões, beleza? Eu vou até mostrar aqui pra vocês o valor dele Que eu tenho uma dela aqui, tá? Só pra vocês terem uma noção Que realmente ela está 20 milhões E se você tiver, quiser vender, você vende Se você não tiver e achar ela por um valor baixo, né? No Snipe Você vai conseguir vender ela por 20 milhões aí, beleza? Esse é o valor dela 20 milhões, fácil, fácil Bom, o próximo carro que a gente vai falar então É a nossa McLaren 765LT, cara Esse carro aqui maravilhoso Muito top aí mesmo Eu gostei bastante É um carro que está subindo de preço, tá? Então olha o valor que a gente acabou de achar esse carro aqui, cara Até pra vocês falarem assim Ah, o Snipe não funciona Cara, funciona muito Vocês dizem que eu não consegui ganhar Mas olha o valor que esse carro apareceu aqui, beleza? Agora eu vou mostrar pra vocês o valor que ela está hoje Pra você falar assim Nossa, Daniel Mas é Ah, você achou esse valor Por que ela está? Esse valor não está Ela já está subindo de valor, tá? Aqui Ela já está num valor muito legal aí E sim, cara Se você quisesse vender ela hoje Olha o valor que ela está hoje De 5 milhões Então tem gente anunciando ela barata Foca aí Que esse carro aqui Eu já achei ele com uma facilidade maior No Snipe, beleza? Então vocês viram ali, ó 200 mil, cara Já apareceu um carro desse Então vale muito a pena Você investir no Snipe nesse carro aí Fica atento Porque sim Ela aparece aí Vou até falar pra vocês aqui, ó Mais ou menos 9h45, cara Da noite aqui Então Basicamente foi esse horário aí Que vocês já viram Que eu nem estava pesquisando Eu já achei ela baratíssima aqui No Snipe Sendo que ela está valendo 5 milhões aí Daniel, esse carro vai chegar nos 20 milhões? Cara, tem tudo pra esse carro chegar a 20 milhões O porquê que eu falo isso? Esse carro não tem no leilão Quando o carro não tem Mas tem uma procura por esse carro Ele é um carro que possivelmente Vai chegar sim A 20 milhões Então aguarda aí Que eu vou atualizando vocês aí Trago novas listas aí De Snipe aí e tudo mais, beleza? Bom, o próximo carro que a gente vai falar aí É o nosso Nissanismo GTR R35 2020 Esse carro aqui também é um carro novo, tá? Hoje ele já está aí 20 milhões E ele já sumiu do leilão Esse carro aqui foi um dos carros mais aguardados Do Forza, tá? Do Forza Horizon 5 O pessoal ficou muito animado Quando soube que ia chegar esse carro na temporada Então ele chegou E basicamente ele sumiu Aí, ó Acabamos de achar um aí 20 milhões E claro que assim, cara Vai vender fácil e fácil Se você achar no Snipe Pode ter certeza aí Que vai ter gente se investindo aí Pra pegar esse carro no Snipe E também vai ter gente buscando pra comprar Pelo valor máximo Porque, cara Quem não quer um carro desse aqui Esse Nissan, ele é muito legal Ele é muito top Eu realmente sou fã desse carro aqui E eu tenho certeza que muita gente também é Bom, eu já falei desse carro aqui Na semana, cara Mas eu vou reforçar falando dele aqui agora Porque eu percebo que tem muita gente nova Que vê os vídeos aí do Snipe, cara Que não é inscrito no canal Então se você tá vendo esse vídeo aí, mano Se inscreve no canal As dicas aqui sempre vão ser pra vocês Pra vocês crescerem dentro do jogo Então, cara Meu foco principal É fazer com que você chegue aí A vários milhões Então foca aí comigo aí Se inscreve pra você não perder mais dicas como essa Beleza? Então, cara Vem comigo aí, ó Esse ATS é o nosso carro novo da semana Pode ter certeza aí Que é um carro que vai sim subir de preço Aparentemente, assim Eu ganhei ele apenas uma vez Não percebi nenhum bug Pra esse carro não subir de preço aí Então, assim É um carro aí que se você focar Você pode sim pegar ele barato agora, né? O pessoal vai tá anunciando ele Então vai ter hora que você vai encontrar ele aqui Eu coloquei ele em média 2 milhões pra baixo, beleza? Eu tenho achado esse carro aqui no Snipe, tá? Ele tá abaixo disso Ele tá 1 milhão e 700, eu acho Mais ou menos isso Então, se você quiser Você pode focar E é certeza que você vai achar sim Esse carro no Snipe, beleza? É um carro que eu tenho certeza aí Que vai chegar a 20 milhões, tá? Bom, me perguntaram aí também, né? Eu recebi algumas perguntas lá no meu Instagram, cara Eu gostaria de falar com vocês Sobre o nosso carro da Ford também, né? Que foi um carro aí da Fórmula Drift Que eles fizeram, cara E falaram bastante, né? Ah, esse carro vai subir de preço e tal E aí eu percebi, cara Que esse carro Ele realmente apareceu aqui Em diversas unidades, tá? O que possivelmente aconteceu Pra esse carro não subir mais de preço, né? Ele parou aqui em 3 milhões Tem uma solução pra isso? Tem sim uma solução pra isso Um exemplo Se muitas pessoas Como a gente aqui Que tem dinheiro, né? Vocês aí que tem dinheiro Comprarem esse carro agora Pelo valor que ele está Ele vai desaparecer do leilão Esse carro vai ter muitas chances De subir de preço Se isso acontecer, tá? Mas eu também tenho que ser sincero com vocês Como ele tem muitas unidades Aqui dentro do leilão Ele acaba sendo um pouco mais difícil De subir de preço Ou seja Se ele subir de preço Ele vai subir mais devagar Porque tem muitas unidades E a maioria do pessoal tem Então o que pode ter ocorrido Pra ter tantas unidades assim desse carro? Muitas vezes pode ter ocorrido algum bug E a pessoa reiniciou o jogo E recebeu duas vezes o carro Conseguiu fazer duas vezes o evento E aí gerou toda aquela informação De mais de uma vez Se você ganhar o mesmo carro E acabou desvalorizando o carro, beleza? Então isso pode sim ter acontecido Por isso que tem muitos anúncios desse carro Tão cedo, beleza? Mas fica de olho no leilão aí E fica também de olho nos vídeos Que eu vou falar pra vocês Sobre esse carro E sobre os próximos carros Que vierem aí E todos os outros aí Que forem nesse mesmo patamar de preço Que vão subir Ou que vão abaixar Vocês vão ficar sempre informados Então fica ligeiro aí Para os próximos vídeos, beleza? Bom, então Muito obrigado a você que assistiu Se você é novo, cara Te convido mais uma vez aí A se inscrever no Sea of Games Cara, seja muito bem-vindo Se é a sua primeira vez aqui E se você já é de casa Deixa aquele like Pra fortalecer aí Compartilha com seus amigos Chama todo mundo aí Que você quiser chamar Pra participar aí do Sea of Games, beleza? Aqui o conteúdo é pra vocês De qualidade Efeito de coração mesmo Então é nóis Tamo junto E até o próximo vídeo Falou!